A fofoca foi pesada, desnecessária e sem sentido. A Flora, no meio da festa, falou com a Gisele o seguinte, eu tenho uma fofoca pesada pra te contar. Muita gente tá achando que a Flora está insinuando ou afirmando que o Fernando, ele faz uso de droga, depois coloca gás, a gente não vai poder ficar falando essas palavras. E que lá na fazenda ele tá tomando remédio para conseguir segurar a abstinência. A Flora falou que não era sobre o jogo, mas que influenciava muito no jogo. Aí a Gisele falou assim, é da vida? Mas dá pra perceber pelos três jeitos? Ele já falou que tem problemas com... Aí a Gisele falou assim, ele te contou? Ela falou assim, não, mas dá pra perceber pelos três jeitos. Na verdade, quem falou que dá pra perceber pelos três jeitos foi a Gisele. Aí a Flora fala que é pelos remédios. A Gisele, são os mesmos do TD, que é o TDAH, né? E perguntou se para mesmo, se para a vontade, né? Se segura a abstinência. Aí a Flora falou o seguinte, para. Só que daí treme muito. Tô suspeitando conforme a movimentação do jogo. Vou falar nisso, nessa mesma conversa a Flora falou que acordou pro jogo, que agora ela vai jogar. Falou nada, eu só vou falar um negócio. Quão desnecessário foi essa conversa? Não faz sentido nenhum. Ai, eu não gosto do Fernando. Tá, você pode não gostar do Fernando, mas qual o sentido dessa conversa? Pra quê e a troco de quê?